Olá, pessoal! Estranhando esse cabelo aqui. Então, eu achei na Loft esse wax aqui, que fala que deixa o cabelo cinza. Ele é branco, na verdade, aqui assim. Ele vem bastante, chama Silver Wax. E ele deixa você com o cabelo grisalho, branco, meio azulado, cinza, assim. E no vídeo eu vou mostrar pra vocês três jeitos que você pode usar. Você pode usar assim, no cabelo inteiro, que não fica tão bom. Como o meu cabelo é escuro, ele não tampa tanto, então o fundo ainda continua escuro. Ou você pode fazer só mechas ou pintar as pontas. Então, se você quiser saber como eu pintei e como eu usei esse wax, continue assistindo o vídeo. Então, como eu falei, eu vou mostrar pra vocês como eu usei esse produto pra dar um efeito mais natural. Primeiro, se você quiser fazer uma mecha, faz conta. Você pega uma mecha bem fininha. Assim, mais ou menos, ó. Vou pegar um negócio pra prender o cabelo. Então, tá. Vamos pegar uma mecha aqui, assim. Pegar o produto. Pega um pouquinho, assim, tipo um dedo. E aplica deixando um pouquinho da raiz. Aí você vai descendo o produto assim, ó. Espalhando com os dedos mesmo. Se o cabelo for mais comprido igual meu e precisar, você vai pegando mais. Até o cabelo todo ficar branco. Lembrando de deixar esse espacinho um pouco aqui entre a raiz. Espalha com os dedos, assim, esfregando. Não puxa muito o cabelo porque, como é um wax, ele deixa o cabelo duro, né? Então, se você ficar puxando, ele pode quebrar seu cabelo e começar a cair. O importante também é você pintar do outro lado. Porque, às vezes, não pega. Então, você pode espalhar assim. E fazer assim, um pouco, pro produto, assim, ó, com os dedos. Pro produto se misturar bem nos cabelos, todos os fios. Agora, o segredo é você pegar o restinho que sobrou no seu cabelo. E na parte onde junta o cabelo que tá preto e esse que tá com a pomada, você faz assim, um pouco, ó, pra dar uma esfumada, assim, pra não ficar aquela marca, sabe? Aí, assim, vai dar um efeito mais natural. E para ajudar também, você vai precisar de um pente fino. Fazer... não ficar com essa separação. E você pode pentear o cabelo todo também que... Nossa, minha garganta tá ruim, desculpa. Se você pode pentear o cabelo todo também, pra ajudar a espalhar. Então, ó, dá uma esfumadinha aqui, assim, ó. Você pode fazer mais mechas, não deixar, tipo, só uma, sabe? O bom de você pentear o cabelo também é pra ficar separado, sabe? Porque senão vai ficar um gominho só, aí fica bem na cara. Só se você depois passar o wax em tudo, sabe? Porque o meu cabelo tá sem nada, né? Então ele tá mais solto, assim, e aqui dá pra perceber que tá com wax. Então, se você for fazer só uma mexinha, assim, ou mais, você... Depois, no resto do cabelo que você não passar o produto, passar um wax normal só pra tudo ficar certinho no lugar. Ele ainda vai mudar de cor um pouco. Ele vai dar uma secada e vai mudar um pouco de cor. Dependendo do cabelo, ele não fica cinza nem branco. Ele dá um efeito meio azulado. Ou depende da luz também. Outro jeito que eu vou mostrar pra vocês é pra pintar as pontas do cabelo. Então, eu vou subir um pouquinho a câmera. Então, primeiro, você pega todo o seu cabelo. Se você tiver a parte de cima aqui comprida igual o meu, dá pra se fazer. Você faz como se fosse um rabo aqui em cima e segura. Segura o cabelo aqui. Daí você pega bastante produto, assim, pode pegar um dedo bem cheio e começa a espalhar das pontas até o meio. Passa primeiro, assim, em todas as pontas. Você pode espalhar na mão entre esses dedos e começa a aplicar. Não precisa ter medo de ficar torto e tal. Só você segurar aqui e já dá uma base. Porque essa parte a gente não quer que pegue a tinta. É, a tinta, né? A gente não quer que pegue o produto. Então, a gente já tá segurando. Se concentra mais nas pontas mesmo e deixa esse meio depois que a gente arruma. Passa bastante pra pegar em quase todas as pontas pra dar um efeito bem legal. Depois, você já pode ir descendo aqui, assim, ó. Pra fazer aquele esfumado que eu falo. Que eu falei aqui. Aqui também. Você pode até deixar o cabelo assim pra você ter uma noção. O cabelo fica bem duro mesmo. Então, toma cuidado, já como eu falei, pra não puxar muito pra não perder o cabelo. É bom dar umas penteadas porque vai dar nó. Depois, quando for deixar o cabelo normal, a gente não quer que o cabelo chegue de nó, né? Ó, como fica. Dá até pra deixar pra frente, ó. Ó, se você tiver franja, dá pra deixar assim, ó. Fica legal. Dá uma arrumada. É que a minha franja é muito grande, né? Então, não fica legal ficar pra frente. Então, como meu cabelo é grande, ó. Eu tenho que descer mais aqui pra aparecer. Se eu quiser, deixar ele pra trás, assim, né? Então, eu posso dar uma descida aqui mais no produto. Tipo, ó. Aqui, assim, ó. Posso passar mais. Vou passar em tudo pra ver como fica. Se você for pintar tudo, você tem que ir abrindo, assim, o cabelo. Dividindo, assim, no meio. Aí você espalha no dedo e vai passando aqui, ó. Pra não ficar a parte preta, sabe? Então, se você for passar no cabelo inteiro, é bom você, tipo, pedir ajuda pra alguém ou olhar direitinho, direitinho, tipo, qualquer... Todos os cantos, porque, tipo, eu não passei direito, né? Então, tem parte escura ainda e dá pra perceber. Então, parece que, sei lá, você passou alguma coisa estranha no cabelo. Mas... Fica diferente, não fica, sei lá, dá pra você ter uma ideia, assim, de como você ficaria se você pintasse o cabelo ou se você quiser só, tipo, zoar, assim, pra fazer umas fotos diferentes ou algo do tipo. Como vocês viram, se você for fazer, tipo, só alguma mexinha ou só as pontas, fica bem mais natural, né? Mas no cabelo inteiro, como o meu cabelo também é bem escuro, dá um contraste, assim, e não pega direito fio por fio ainda. Tipo, dá pra perceber que tem um fundo escuro. Então, se você tiver o cabelo um pouco mais claro, vai dar um efeito mais natural. Ou você escolhe fazer só em alguns lugares, né? Mas eu achei que ficou bem legal, assim, tipo, ainda mais que soltar o cabelo e dar o contraste da sobrancelha e da barba, assim, eu acho que fica diferente. Mas eu não sairia, assim, porque dá pra perceber, assim, que tá com coisa estranha. Minha irmã falou que parece que eu passei sabão em pó no cabelo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei um produto, assim, diferente. Eu já tive um desse, só que era pra fazer como se fosse mechas loiras. E faz muito tempo atrás, a da Gatsby, eles lançaram, assim, tipo, limitado. Depois, quando eu tava falando as outras pomadas da Gatsby pra mostrar pra vocês, eu lembrei dessa daí. Só que que pena que não tinha, mas esses dias eu achei essa daqui. Então eu achei algo diferente pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. e se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Só apertar aqui. E também comentar qualquer coisa que vocês quiserem ver aqui no canal. Falar o que vocês acharam. Ou fazer perguntas também, que como eu falei, eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas. Pode ser sobre qualquer assunto. Me perguntaram já de produtos, sobre, assim, coisas mais sérias, assim. Pode ser perguntas pessoais, qualquer coisa mesmo. Então eu espero que vocês comentem. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!